O Wesley não pôde treinar, está com desconforto muscular, deve ser poupado pelo jogo e a gente viu você treinando como titular. É isso mesmo? É titularidade agora? É, pelo menos no treinamento a gente fez um posicionamento tático ali, o professor optou por mim ao lado do Nathan, mas caso o Wesley não puder jogar, acho que devo entrar e tranquilo para poder entrar e ajudar os companheiros. O Zé Antônio disse que iria fazer com que você e outros jogadores pudessem adquirir o condicionamento jogando. Você acha que já chegaria no estágio legal ou ainda precisaria de mais alguma coisa? Já venho entrando nos jogos, são dois jogos que eu entrei no decorrer da partida, mas com certeza a gente faz a parte física, treina bastante separado aí, mas o ritmo de jogo é ali dentro do campo que a gente adquire, jogando, é valendo três pontos que a gente consegue adquirir esse ritmo bom de jogo. Agora eu acho que está na hora de eu entrar e poder ajudar os companheiros aí, até para poder pegar um ritmo bacana de jogo, um trozamento legal para os companheiros. Central é um time que oscila no campeonato, só fez cinco pontos até aqui, é sempre esperado um pouco mais do Central. Como vocês aguardam o Central, o treinador já está ameaçado de cair, é mais complicado jogar com o adversário assim ou é diferente? Não, sem dúvida, é sempre complicado, acho que as equipes do interior, principalmente quando vem enfrentar o Santa Cruz, eles dão a vida realmente, como foi o jogo passado aí, eles se superam, eles querem estar aqui do outro lado, né? Mas o importante é a gente estar concentrado, estar ligado que vai ser um jogo difícil, se preparar para ser um jogo difícil e tentar impor nosso ritmo. A gente vinha fazendo bem, a gente só não conseguiu nesse último jogo lá em Araripina, que realmente nós fomos surpreendidos, mas a gente espera um jogo difícil, mas temos totais condições de fazer um bom jogo e conquistar uma grande vitória. O torcedor reclamando um pouco nas redes sociais, nas rádios, nos programas que dão acesso ao ouvinte, reclamando inclusive da ausência do réu no time, reclamando de algumas modificações nos últimos jogos. Tudo isso é porque o torcedor ficou mal acostumado com o início do ano passado, ou seja? Com certeza, quando você consegue êxito no passado, sempre você é mais cobrado, né? E esse ano, com certeza, em 2012 vai ser de bastante cobrança, pelo que o Santa Cruz apresentou no ano passado, mas o importante é estar todos os jogadores no mesmo nível, tanto eu, o Léo, o Bala, que vem entrando no decorrer das partidas, estar no mesmo nível dos outros jogadores para quando precisar entrar em campo, poder ajudar.